Eu estou aqui para fazer a tua vontade, nada poderei ser sem ti, aqui estou, diz-me qual a verdade. Vou procurar, vou descobrir, eu só te quero amar, quero servir, tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Envia-me o teu espírito, para escutar e saber acolher. O outro diferente e o infinito, ensina-me a morrer e a viver. Vou procurar, vou descobrir, eu só te quero amar, quero servir, tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Vou procurar, vou descobrir, eu só te quero amar, quero servir. Vou procurar, vou descobrir, eu só te quero amar, quero servir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Vou procurar, vou descobrir, vou procurar, vou descobrir, eu só te quero amar, quero servir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Tu me chamaste, Senhor, e aqui estou, para te ouvir e te seguir. Obrigado.